Padre, é pecado ser babão do prefeito, padre? Babão do prefeito? Não existe isso. Eu achei que isso era igual dinossauro. Já tinha sido extinta, ainda existe. A coisa aqui na minha cidade não tem não, viu? Tem pra encher caminhão. O problema do babão do prefeito é que tem umas pessoas que exageram, né, minha filha? Outro dia eu vi um se manifestando nas redes sociais, começou a chover e ele botou Obrigado, meu prefeito, por essa chuva. Meu filho, no programa da Marília Gabriela, eu tava assistindo, ela perguntou, rapaz, um homem com H, ele disse, o prefeito, um ídolo, meu prefeito. Um ciúme, é quando alguém chama meu prefeito de meu prefeito. Um palco, o palanque das eleições, uma paixão, a gestão do meu prefeito, um sonho, é um cargo comissionado. Abandonado. Vamos com calma, gente. Com moderação. Vai ter eleição. Melhor babando do ano. Volta pra atorau.